Em Governador Valadares, a situação é o contrário. Um homem foi preso por atirar no rosto de um adolescente. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem 38 anos e a vítima 16. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Palmeiras. O repórter Miguel Brás está de volta, Miguel. Pois é, Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, além do adolescente ser atingido no rosto, ele também ficou ferido no braço direito e no pé direito. A polícia militar fazia o patrulhamento preventivo quando foi informada de que o garoto havia sido atingido no bairro Palmeiras. Então, uma equipe foi para o local, encontrou o menor e o encaminhou para o pronto-socorro municipal de Governador Valadares. Lá na unidade, ele contou para a polícia que trafegava por uma rua quando alguns homens se aproximaram dele. Um dos indivíduos sacou um revólver e efetuou alguns tiros na direção dele. O rapaz até tentou correr e, neste momento, os homens fugiram. Ainda, segundo o boletim de ocorrência, o adolescente contou que não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e não tem desavenças com ninguém. No entanto, a PM começou os trabalhos e recebeu a informação de que um dos suspeitos foi visto no bairro Jardim Pérola. Então, a polícia foi para lá, abordou o homem e com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada com oito munições. Além disso, um carregador de pistola foi apreendido e também continha 18 munições intactas. Tanto o homem quanto os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Agora, a motivação também está sendo investigada. Assim conclui o boletim de ocorrência da Polícia Militar. Saulo. Apenas. Obrigado.